o salve inscrição começando mais um vídeo pesado aqui no canal então hoje eu pedi de uns inscritos mano eu vim trazer aqui para vocês um tente não rir é a gente não rir mano a gente vai fazer um tente não rir minha rada tá inchado mano não é inchado o que toma aqui no truque a gente já vem aqui ó para um tente não rir tente não rir tipo hard já botamos tipo hard aqui ó um balde não é de enfeite não peguei um balde aqui mano é que eu não quero sujar o chão de casa tá ligado eu gosto de baba ou se baba aqui primeiro você volta um pouquinho aqui o céu é só um pouquinho mais um pouquinho aí a gente volta um pouquinho da boca então é sério você tem o melhor do cheque da cidade é licença eu vou querer um cheque de um chubá de baixo pra você você é uma 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 é um o que é esse lugar é importante Música Mano, perdeu um cachorro no lago, velho, essas horas, mano, se liga, mano, deve ser, tipo, olha, velho, meu Deus, não sei, é a hora, mano, macho, velho, um cachorro, mano, pode ser afogado, velho, mano, que raça que... Música 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 Ah! Ela é redonda, põe em plano. É uma pizza redonda, porque ela é plana. Pode crer, né? Vou te falar, juro por Deus, velho. Sabe o que meu amor fazia? Minha vez trabalhando naquela hora... Não, não, eu falei com uma mulher que ela, na real, eu já falei que o pessoal aqui se ouviu, ela trabalha numa casa... Que eu gosto dessa mulher, na real, eu gosto dela. E o filho dela era um desgraçado. E aí, o seguinte, ele não fazia cocô sozinho. Juro por tudo que eu me ensinar na minha vida. Ele não fazia cocô sozinho. Não, ele fazia cocô, só que ele gostava, velho. Se não é que tinha mais de 10 anos. Minha imagem. Meu Deus. Moroni. Você vomitou. Calma, ele continua esse trem. Olha! Eita, que dojo! Eu vou mostrar pra ele. Olha, ele vomitou. Tão vendo? Tão vendo? Gente, eu acabei afogando aí. Então, nós decidimos largar a mão de fazer, tomando água. Vai tomar um chinelado na mão aquele que ri. É, eu sou besta, cara. Eu rio por tudo. Então, eu tô vendo que eu vou tomar outra chinelada na mão. Pô, você é doida. Afoguei... Com água. Amor, você não sentiu graça disso, não. Nossa, não, já foi uma agora. Valeu, caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai dirigir a cozinha. Vai dirigir a cozinha. Vai dirigir a cozinha. Você viu, velho? Você viu? Eu entendi. Isso é machismo. Essa foi forte. Essa foi forte. Na creche, você gosta do que mais? Do que mais? Do que mais? Puta mesmo. Você é joelho mesmo, hein, cara? Meu Deus do céu, não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Não consigo. Vai ter volta. Eu não abri a boca. Não estou a ver, cara. Eu não abri a boca. Eu não abri a boca. primeiro eu vou dar fraco tem que fechar o olho não vai bater no meu boné não vai bater no meu boné não Vê se o meu boné é esse Caralho, o seu pé é maior que a minha cabeça Olha lá Você é burro cara, que loucura Ops Ops Ai... Meu cabelo é ele de novo Eu vi isso aí assim, eu vou dar primeiro Ai Eu não sinto dor São Engarrão Sinto em nada Suuuu 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 Bora colocar a mãozinha Uuuu Eu até prego Então galera Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Tente não rir Porque o vídeo tá mais uma vez É por causa que eu passo morrendo com medo do vídeo Mas tá tudo bem Esse foi o vídeo, então galera, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por tudo, muito obrigado 50 likes nesse vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu gente, valeu, valeu mesmo Falou e... Fui Música Música Se inscreva no canal.